E ora boas pessoal, aqui fala o Timeto e hoje trago-vos aqui mais um vídeo pois é, como vocês já viram pelo título, é um vídeo top e eu acho que vocês vão adorar este vídeo porque passa-se tipo isto aqui, estão a ver, vocês estão a gravar aí no ecrã e tal que é um fã, de um giveaway, mas é um giveaway a sério, não é um giveaway a brincar manos, não é um giveaway a brincar é um giveaway de uma arma de 200 paus, pois é, que eu fiz em parceria aqui com o Skinjoker e eu estou a promover este giveaway e este giveaway já era para ter acabado, só que como eu não tive em casa e não pude gravar o vídeo e pedi eles para a viária porque senão vocês não iam sair um caralho em que vocês podem ganhar entradas de várias maneiras, tipo no Glim tradicional e eu vou dizer aqui as maneiras que são que eu tenho aqui apontadas no telemóvel retwittar o tweet do Skinjoker, visitar o Skinjoker no Facebook, entrar no SkinBinary que é o novo minigame deles para quem não sabe eu fiz um vídeo no canal acerca disto, seguir o Skinjoker no Twitter, seguir o Skinjoker no Instagram depois tenham a parte do meu canal, que é subscrever o meu canal no Youtube, passar na minha página no Facebook e deixar o like seguir-me também no Twitter e seguir-me no Instagram, que é uma cena boeda fixe vocês podem fazer isto à vontade, não pagam nada, podem concorrer, partirem com os vossos amigos também não é muito importante porque depois assim o pessoal do Skinjoker vê que efetivamente houve várias entradas, várias não, muitas entradas, digamos e ele fica tipo, não, isto valeu a pena, vamos fazer outro giveaway com mais no ulti por caso contrário, caso isto tenha tipo, shit de entradas, vamos ficar tipo, não vale a pena fazer mais giveaways eu não sei com que frequência é que vai ser possível fazer, possam passar lá na página que está tudo bonito, um grafismo bem bonito a minha cara de um lado, o Skinjoker do outro, vai é fixe, porque foi a time de grafes lá do Skinjoker que fez isto, não fui eu portanto, não me perguntem onde é que fui deste vídeo, não fui eu que fiz digam o que é que vocês acham, digam uma arma que vocês curtissem também para o próximo giveaway, se assim existir, eu espero que exista, né digam-me também como é que está a qualidade desta câmera, porque eu não sei, a câmera estava variada durante algum tempo agora, supostamente, está a funcionar bem, espero eu, né eu só estou a ter agora de volta, o que também é fixe, porque já podemos ter vlogs a partir de agora, acho eu quer dizer, não acho eu, tenho certeza de que podemos ter vlogs a partir de agora, não sei quando é que vamos ter porque já sabem que eu não gosto de marcar a situação assim, não é muito prévia, para que depois posso não comprar e depois vocês achem uma carcaça, blá 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 blá, mas que as chaquetas resumindo e concluindo, vocês vão ter na descrição deste vídeo, no primeiro link, um gleam em que vão passar lá e isso vai-vos dar todas as entradas possíveis mas hoje é dia que é, deixa-me ver aqui, hoje é dia dezen... opa, dezenove, exatamente, hoje é dia dezenove e vai durar três dias mais ou menos, é pouco tempo, eu sei, pessoal, mas que é isto? era para ter acabado hoje, dia dezenove, eu é que disse, estendam aí, porque eu não tive tempo ainda para fazer vídeo porque eu comprei um carro, vocês já sabem nada de especial, mas levou-me bué da tempo, bué papelada bué merdas até tratar, e eu não tive tempo então para me dedicar a tratar deste giveaway para vocês e este vídeo vai ser um bocadinho mais pequenino, porque eu não vou estar aqui em xixar orixos porque acho que não vale a pena, pessoas já sabem, se quiserem, concorram aí em baixo não vou ganhar um caralho de vídeo com este vídeo, porque é só tem três minutos, mas não importa Fiquem bem, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado se gostaram já sabem, não se esqueçam do vosso fantastic like, favoritem partilhem com os vossos amigos que é muito importante, e se ouvir também muitos números de likes, eu dou uma cheirazinha ao gajo de skinjockey Fiquem bem, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, concorram aí em baixo, é free, e fui!